O meu querido, é o seguinte, eu quero dizer a você que você não está entendendo que Deus criou o homem e deu a ele o livre arbítrio. A prova disso é que você está aí falando contra Deus, chamando de incompetente, ele está permitindo que você faça todas essas coisas, tá bom? Então veja bem, é muito fácil você resolver essa sua questão, acompanhe os cultos da igreja mundial, deve haver esses cultos aí na sua cidade, acompanhe pela televisão, você vai ver milagres maravilhosos, cancerosos, terminais, sendo curados, pessoas viciadas no crack, na cocaína, na heroína, sendo libertados, leprosos sendo curados, toda sorte de milagres e maravilhas. E olha, são milagres incontestáveis, tá? Porque a pessoa vai lá e apresenta o laudo do laboratório que declara a existência da enfermidade e depois mostra o outro laudo, viu? Também, viu? Atestando que a doença não existe mais. E o ministro pergunta, quem foi que fez isso? Quem curou você? E a pessoa declara, foi Jesus Cristo. Ele diz, glorifique o nome do Senhor Jesus. Isso aí é cumprimento, viu? Das palavras, da palavra de Deus. Jesus Cristo disse assim, olha, presta atenção, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, viu? E lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, está escrito que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso quer dizer o seguinte, que o primeiro verso, que ele está vivo, que ele não morreu, que ele ressuscitou, que ele está vivo e atuante, da mesma maneira como ele atuava lá nos tempos em que ele encarnado, Deus encarnado, andou entre nós. E que ele não mudou, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele está vivo, atuante, está fazendo os mesmos milagres que ele fazia quando andava entre nós. Ué, você pode ver esses milagres ao vivo e a cores. Então, cai por terra toda essa bobagem que você está falando, com o único objetivo de desqualificar a pessoa divina do Senhor, e levar outras pessoas na incredulidade maluca que você vive. Por conta da existência de Deus, é fácil você observar. Você mesmo, você é um milagre, né? Você era um espermatozoide aí, que cego, não tinha pé, não tinha braço, no entanto, fez uma caminhada que, proporcionalmente, são milhares de quilômetros, né? E sem uma placa indicativa de direção, e você foi lá, fecundou o óvulo e virou essa pessoa que você é. Dotada de razão, inteligência, emoção, capaz de realizar coisas, não é isso? Então, você mesmo tem em si mesmo o milagre da verdade de que ele existe, que é o criador de todas as coisas. Agora, você quer negar isso aí? É uma loucura. A Bíblia diz que os homens nessa tarefa tornaram-se loucos, tá bom? Presta atenção, meu filho, se liga, hein? Um abraço, um beijão no seu coração, viu? Te amo!